Hummm... Da-da-da-da-da-da-da! Uma boneca! Alambinha! Não, eu quero brincar com ela! Alambinha! Não, não, não! Alambinha! Mas eu quero brincar um pouquinho com ela! Mamãe, mas você já é adulta! Você não brinca mais com boneca! E vai? Ela é minha! Deixa eu brincar com ela um pouquinho! Ela é minha! Hahaha! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! O que que está acontecendo aqui? Ela quer pegar minha boneca que eu peguei primeiro. Mas eu quero brincar um tiquinho só assim que a boneca dela deixa eu brincar. Eu quero brincar. Essa boneca? Depois eu devolvo depois que eu terminar de brincar. Tive uma ideia, espera aí. Tá. O que será que ele vai fazer? Aqui. Olha só, amor. Oi, tudo bem com você? Por que você não descobri nada? Por que? Só já cortei o cabelo. Que legal. Vou enxar o meu cabelo. Hum, eu gosto muito de você, viu, Lua? Eu gosto de cheirar essa flor. Ela tem um cheiro ótimo, mas eu tenho que comer essa flor. que brinquedo mais legal. Eu quero brincar com ele um pouquinho. Elô. O que é, mamãe? Deixa eu ver. O que é? Mimi. Aqui tá. Eu quero esjar com ele. Que susto. Ela quer brincar com o meu brinquedo. Não. É porque eu achei muito legal. Olha lá, mostra o que ele faz. Tem gente de tamanho querendo brincar com brinquedo. Ué? Pra ser criança não tem idade, pode ser. Tem que ser criança. E eu quero brincar um pouquinho com ele, Lô. Não, um pouquinho. É o meu amor. É o meu amor. É ela. Ela chama Lua. Vira. Ela me chamou Lua. Ué, eu sou a Tati, olha só. Eu tô comendo essa flor, porque... Olha, deu um pouquinho. Tá muito frio. Ai, que frio. O inverno chegou. Tá muito frio. Ai, que frio. Tá frio, porque chegou ainda. Vem. 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 O que que está acontecendo agora? Tá muito frio hoje. E ela quer ver com ele. Vem. 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 Então, amigos, lembrando que só foi uma brincadeira, tem que dividir todas as coisas. Isso mesmo, né, amor? Eu e a mamãe, a gente divide todas as coisas. É, porque eu ensino bastante, é, amor, que em todos os lugares, na escolinha, onde foi, a gente tem que dividir, né, amor? As coisas. É isso, só foi pra dividir. Aaaaaaah! Aaaaaaah!